Voltei! Voltei, queira, você não queira ou você queira. Ou você não queira e não sei o que, já dizia a nossa filósofa Anitta, que eu esqueci essa frase muito famosa dela. Oi gente, pra quem me acompanha lá no Instagram sabe que há uns 4, 5 meses atrás eu decidi parar o meu canal aqui no YouTube. Eu tava passando por uma fase muito difícil, depressiva, que começou no final do ano passado pra cá e aí eu já não tava me sentindo mais à vontade de continuar o meu canal. Já tinha um vídeo aqui no canal de, acho que de perguntas, que eu respondo e falo um pouco sobre depressão, enfim, porque eu já passei por uma crise no passado, com o falecimento do meu primo, e aí ela voltou, infelizmente, ano passado, mas agora estou feliz. Nesses 4, 5 meses aí, eu desenhei tudo que eu queria de novo pra minha vida e o canal fazia parte, né? Porque desde que eu cheguei no YouTube, na verdade eu comecei lá com um vídeo com o Felipe, e nesse tempo que a gente foi fazendo vídeo, eu entrei no canal Win e fui me apaixonando por criar conteúdo e apresentar conteúdo também. Logo depois veio o Matt fazer vídeo comigo, dá um grito, Matt! Ainda é muito novo todos os feedbacks e o quanto um vídeo vai parar na casa de alguém, sei lá, lá no Alapá. Esse tempo foi importante pra que eu pensasse tudo isso que mudou na minha vida, né? Eu saí de Santa Catarina, eu fazia cursinho pré-vestibular e pra tentar medicina e aí eu fui jogada aqui, vamos criar conteúdo pra internet. Além disso, essa troca da minha cidade, do lugar que eu morava, pra cá, pro Rio de Janeiro, também foi muito diferente pra mim, porque eu não tinha amigo nenhum aqui, não conhecia nada aqui, não conhecia do shopping, né? Uma coisa bacana. Sabe aquela loja que tu gosta de ir? Eu não tinha, sabe? Um cabelo, fazer um cabelo com alguém que tu gosta? Também não tinha, eu tinha que começar tudo do zero. E eu também queria falar com vocês um pouquinho disso, sobre recomeçar, né? No quanto a gente acha que a nossa vida, ela tá indo num fluxo e acha que aquilo vai ser pra sempre, e aí do nada tudo muda e você tem que recomeçar. E recomeços, eu não sei pra tu aí que tá me assistindo. Mas pra mim, sempre foi difícil, mas hoje eu encaro como força, sabe? Nesse vídeo que eu soltei lá no meu Instagram e falei sobre essa pausa e depressão, algumas pessoas questionaram, né? Ah, por que depressiva? Tá mal? Não tem motivos pra isso. Mas é que vocês que estão assistindo a gente, sabem, sei lá, um pouquinho assim das 24 horas do meu dia, né? Que a minha vida, eu, Bruna, por exemplo, decidi deixar que a minha vida fosse pública, mas eu não faço da minha vida um reality show. Mas agora, com essa nova fase do canal, eu quero que vocês saibam mais sobre a Bruna, mais sobre essa nova Bruna e mais sobre essa nova etapa que eu quero que vocês encarem comigo. Eu anotei, e eu acho muito legal fazer isso, tópicos de coisas que foram marcantes de toda essa transformação ao longo desses anos de quando eu saí da minha cidade, deixei tornar minha vida pública, decidi ser uma criadora de conteúdo. E aí eu comecei a anotar coisinhas que eu passei, enfim, tanto daquelas que me fizeram mal, né? E as outras também que foram vitórias e foram importantes, porque a gente vai queimar aqui, a gente vai botar fogo na coisa, né, macho? E vai deixar pra trás isso, já que eu compartilhei com vocês, vou deixar tudo pra trás e começar essa nova etapa. Nesse meio tempo eu também preparei muitas coisas pra vocês, além dessa nova etapa do canal. A Bruna Gomes, a loja, ela vai dar um bye, porque ela vai deixar de existir e eu vou lançar a minha nova marca que eu ainda vou deixar em off o nome dela. Mas eu tenho certeza que vocês vão amar, vai atender um maior público, mais pessoas e também os meninos, né, que Bruna Gomes era uma loja feminina. E aí eu vou deixar pra vocês esse suspense do que que vai ser, enfim, mas eu tenho certeza que vocês vão amar. Muitas coisas aconteceram pra que hoje, com 24 anos, eu estivesse mais madura, refletindo melhor sobre a minha vida, as minhas escolhas. Vocês fazem parte disso? Eu quero compartilhar que ano passado foi um ano muito difícil pra mim. Conheci pessoas das quais eu não gostaria de ter conhecido, tive que escutar muitas coisas, enfim. Eu absorvi muitas coisas que me deixaram, que me desanimaram pra seguir nas minhas futuras escolhas, enfim, nos meus sonhos, né. E eu sempre fui a pessoa que sempre dei a mão pro outro e falei que ia dar certo de alguma maneira, que independente se o caminho fosse difícil ou não, que ia dar certo. E nessa troca que eu falei pra vocês no começo do vídeo, além de mudança de estado, de cultura, de coisas que eu desconhecia, de um mundo novo, né, que é a internet, eu também não tinha encontrado muitas pessoas que deram a mão pra mim e falaram que estavam comigo ou que torciam por mim. Foi muito difícil achar essas pessoas, sabe? aquelas pessoas especiais que você, quando lembra de alguma coisa, você quer compartilhar. Então, eu não posso chorar porque é meu sininho, eu demorei duas horas pra colar. Foi difícil achar essas pessoas, meu Deus. Mas eu encontrei. Então eu quero falar pra vocês, se você tem um sonho, se você acredita numa coisa e aquilo tá dentro do seu coração, que é o que você tem que fazer, insista e deixa que as coisas externas, elas sejam menos importantes do que o que você sente. Porque uma pessoa me ensinou que todas as nossas escolhas, elas estão ligadas aos nossos valores. E quando alguma coisa interfere nos teus valores, essa coisa desaba, né, porque você não consegue sustentar. E Bruno, o que são esses valores? Por exemplo, um valor muito importante pra mim é a minha família. Então qualquer coisa que eu faça na minha vida, se me desconecta da minha família, isso é um peso muito grande pra mim. Quando você se desconecta dos seus valores, ou enfim, você fica afastado deles, tudo que você costuma fazer na sua vida, tem um peso muito grande e sufoca. Por isso que não vai pra frente. Então, eu tive que dar um passo pra trás, respirar e me conectar com tudo aquilo que fazia sentido pra mim e reforçava os meus valores. Se você tem um sonho, se você tem um amigo que tá lá pensando uma coisa assim, muito louca da vida dele, dê a mão pra ele e fale, vai dar certo, estou aí contigo, vamos acreditar nisso aí a fundo e vamos fazer dar certo. A gente tem o filme da Frozen aí, falar pra o Olaf falando pra gente sobre curar abraços quentinhos, né? E às vezes, tudo que a gente precisa é de um abraço e alguém pra falar que tá tudo bem. E agora meus cílios vai pro chão. Estou aqui com o mate, estamos testados, né, mate? E isolados, sem fita, tudo certo. Mas enfim, não quero mais chorar nem me emocionar, porque vocês sabem, ou não estão me conhecendo agora, de que sou uma pessoa chorona. Enfim. Tudo isso, com toda essa volta, com todas essas coisas, quero falar pra vocês que a gente tá esperando ansioso, né, mate? Sim. Todos vocês, pra essa nova fase, a gente vai pensar em conteúdos que nos aproximem ainda mais de vocês. E queria agradecer a todo mundo que faz aqui, de tudo que a gente faz aqui na internet, um espacinho do seu dia, porque eu acho que o que a gente mais gosta é sentir que mudamos o dia de alguém, sendo fazer refletir sobre alguma coisa, ou um sorriso. Enfim. Agora, eu e mate, vamos queimar essa listinha de angústias e coisas que me pararam por um tempo, e que me fizeram tristes, e chorar, e borrar. A minha maquiagem, que eu fiquei duas vezes fazendo. Então, nada mais, nada mais do que queimá-las para deixá-las no passado, no esquecimento, para que elas nunca mais vão. E aí, com isso, a gente te convida a fazer parte dessa nova fase do canal, que a gente tá super animado, esperando tu aí, compartilha esse vídeo, curte, curte, e se inscreve aqui no canal, meu Deus, peraí, agora eu vou atacar a fogo aqui, eu não... Ai, eu não sei, mate. Vai, vai, segura. Aê. Ih, agora vai queimar e nunca mais vai existir. Agora a gente vai começar outros sonhos, outras fases, outras dificuldades que todo dia a gente tem uma coisa para ultrapassar, né, mate? Sim. São obstáculos que fazem parte da nossa vida, né, pulga? E tchau. E acabou. Tchau. Tchau. E tu, seja bem-vindo. Uh! Eita, caralho! Ai, que quase que eu tive um piripaque aqui que eu não estava preparado para isso. Não, não quero queimar o confrante. Fogo, fogo no parquinho. Daqui a pouco vai começar o negócio de incêndio aqui. Vai todo mundo se molhar. Tchau, gente. Esse ano a gente arruma uma namorada para o Bruninho. Aê! Tchau, gente. Como é que a gente vai ficar de olho aqui nesse fogo, pelo amor de Deus? Não faça isso em casa. Tchau, gente.